Olá, bom dia! Vice-presidente Hamilton Mourão comanda hoje a segunda reunião do Conselho da Amazônia para discutir ações de combate a queimadas e ao desmatamento na região. Presidente Jair Bolsonaro sanciona hoje marco do saneamento básico, que prevê fim dos lixões no país e ampliação do acesso ao esgoto e água tratada. Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O vice-presidente da República comanda hoje a segunda reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Vamos ao vivo ao Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores aqui em Brasília? A repórter Márcia Fernandes traz de lá os detalhes para a gente. Márcia, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O vice-presidente Hamilton Mourão participa daqui a pouquinho desse conselho, que ele é presidente, junto com outros ministros que participam desse Conselho da Amazônia. Esse conselho foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro e tem como missão coordenar as ações do governo federal nos estados onde há floresta, os chamados estados da Amazônia Legal. A meta é definir ações para proteger a Amazônia com desenvolvimento sustentável, integrando o governo federal, os governos estaduais e também os governos municipais. O conselho é responsável também por tomar alguma medida emergencial. Se há alguma situação de risco na Amazônia, é esse conselho que toma essa medida de emergência. Depois do encontro, o vice-presidente vai se reunir com jornalistas numa coletiva de imprensa e, nesta terça-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão conversou por teleconferência com os senadores e explicou as ações de combate às queimadas e também ao desmatamento da Amazônia. Vamos ver. Na apresentação por videoconferência aos senadores, o vice-presidente Hamilton Mourão explicou os principais desafios do Conselho Nacional da Amazônia como o combate ao desmatamento e às queimadas na região, principalmente neste período, que vai de julho a outubro. O trabalho também pretende fortalecer a imagem do Brasil lá fora. O conselho tem implementado uma postura de diálogo permanente com atores variados, classe política, produtores, empresários e investidores não só do Brasil como estrangeiros, com vistas a obter a cooperação necessária para, junto com medidas efetivas do Estado brasileiro, mudar a imagem do país no exterior. Desde maio, quando começou a Operação Verde Brasil 2, de proteção da Amazônia, foram apreendidos cerca de 28 mil metros cúbicos de madeira extraída de forma ilegal. Mais de 1.200 multas foram aplicadas, ultrapassando os 400 milhões de reais. 153 pessoas foram presas em flagrante. O porta-voz da operação afirma que agora o trabalho coordenado entre vários órgãos vai intensificar o combate às queimadas. Estão preparados exatamente para passar dessa fase, que é uma fase que era mais forte em desmatamento, para mais forte em combate às queimadas, como foi no ano passado. E o INPE, órgão responsável pelo monitoramento da Amazônia, anunciou uma reestruturação para dar mais eficiência ao trabalho de fiscalização do desmatamento. Um novo satélite está sendo preparado e novos sistemas de radar vão melhorar os alertas na região da floresta. O satélite Amazônia 1 vai ampliar a capacidade de monitoramento da Amazônia, contribuindo para o combate mais eficiente do desmatamento. Segundo o governo, o equipamento deve ser enviado para a Índia já no mês de dezembro, de onde será lançado ao espaço numa parceria entre os dois países. A previsão é que esse lançamento ocorra em fevereiro do ano que vem. Vai ser um grande salto na nossa capacidade nacional de fazer satélites operacionais. Foram anunciadas ainda melhorias nos sistemas de monitoramento da Amazônia. Passamos também a utilizar dados Sentinel-1, que é radar, ou seja, pode vir através das nuvens. Isso fez com que a gente tivesse uma revisita dessas áreas, dessas quatro áreas escolhidas, os hotspots de desmatamento, praticamente uma vez por dia, ou seja, todo dia essas áreas são revisitadas para que a gente possa liberar relatórios de interesse para o combate ao desmatamento. As novidades ocorrem em meio a uma reestruturação no INPE, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, responsável pelo monitoramento da Amazônia. Além de, então, melhorar a nossa eficiência em termos de gestão com essa nova reestrutura, melhorar a eficiência de projetos, colocando projetos estratégicos ali dentro, a gente também tem uma ampliação das funções do INPE. O presidente Jair Bolsonaro sanciona hoje o marco legal do saneamento básico. A nova lei deve estabelecer prazo para o fim dos lixões no país e captação de investimentos privados no setor. O projeto ainda prevê que as empresas ampliem o fornecimento de água e esgoto para a população. A sanção do marco do saneamento está marcada para uma hora da tarde e será por videoconferência. A TV Brasil vai transmitir ao vivo. O governo federal transferiu a segunda parcela de cerca de 15 bilhões de reais para ajudar estados e municípios no combate aos efeitos da pandemia do coronavírus. No total serão 60 bilhões de reais. A medida tem o objetivo de socorrer estados e municípios que tiveram perda na arrecadação com a pandemia do coronavírus. Já foram liberados 30 bilhões de reais, recursos que devem ser gastos no tratamento da Covid-19 e em ações para manter a atividade econômica. Quando desenhamos a medida, a intenção era dar efetividade, previsibilidade e buscar dois princípios, saúde e manutenção do emprego. É verdadeiro para a União, é verdadeiro também para estados e municípios. Além dos repasses, prefeitos e governadores também podem suspender ou renegociar até o fim do ano o pagamento de dívidas que somam mais de 60 bilhões de reais com a União, bancos públicos e organismos internacionais. Em contrapartida, estados e municípios estão impedidos de aumentar as despesas com o funcionalismo e devem congelar os salários dos servidores até o final de 2021. Medida que deve gerar mais de 98 bilhões de reais de economia aos cofres públicos locais. 13 milhões de empregos já foram preservados durante a pandemia com acordos para suspensão de contratos de trabalho ou redução de jornada. E o governo decidiu prorrogar os prazos desses acordos. Além disso, será possível recontratar funcionários num prazo menor que 90 dias. Desde o início de março, a creche está fechada e os professores em casa. Para evitar demitir os funcionários, os donos aderiram ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Todos os nossos funcionários, em torno de mais de 30 funcionários, aderiram ao acordo de suspensão do contrato de trabalho. E com isso, nós estamos podendo manter a nossa empresa de pé, porque se realmente não fosse a medida provisória e essa ajuda do governo, não teríamos condições de prosseguir no nosso trabalho e teríamos que fechar as portas. E o complemento no salário dos trabalhadores vem do governo federal, que paga o equivalente aos valores de um seguro desemprego. Nós temos a garantia de que nosso emprego vai ser mantido. Então, de certa forma, é um benefício para a população, para a população que trabalha com carteira assinada. O decreto, publicado nesta terça-feira, prorroga por mais um mês a redução de salários e da carga horária. E por mais dois meses, a suspensão dos contratos de trabalho. Essa suspensão pode ser intercalada desde que não ultrapasse o prazo de 120 dias. O decreto também estende o auxílio emergencial de R$ 600,00 por mais um mês para empregados com contrato intermitente, firmado até 1º de abril. Até agora, 13 milhões de empregos já foram preservados com o bem. Outra portaria editada pelo governo também permite a recontratação de empregado demitido sem justa causa em período menor que 90 dias. A lei atual vetava essa possibilidade por considerar que pode haver fraudes na recontratação de pessoas dentro de três meses. A medida vale apenas enquanto durar o estado de calamidade pública, que termina em dezembro deste ano. E a economia brasileira dá sinais de recuperação. Números do Banco Central, Ministério da Economia e IBGE mostram um reaquecimento da atividade econômica. Considerado uma prévia do PIB, o produto interno bruto, o índice de atividade econômica divulgado pelo Banco Central apontou expansão de 1,31% em maio, na comparação com o mês anterior. O crescimento veio após dois meses de queda. Já no mês de junho, as vendas do comércio foram 15,6% maior do que no mês de maio e 10,3% maior que junho do ano passado. O comércio eletrônico também apresentou crescimento, segundo o IBGE. Em junho, as vendas pela internet tiveram um aumento de 19,2%. Para especialistas, são sinais de reaquecimento da economia. Os números são grandes e impressionam porque a base era muito baixa. A verdade é que em abril, a indústria, por exemplo, praticamente parou. Com setores da indústria chegando a quase zero de produção, talvez dando férias coletivas e coisa do tipo. Então a gente está falando de uma recuperação em cima de uma base muito pequena. O professor João Batista foi um dos consumidores que aproveitaram a quarentena para pesquisar preços e comprar pela internet. É um mercado que está aí, é irreversível, né? O uso da internet para compras, né? E é o que atendeu a minha expectativa. Outro índice publicado recentemente apontou uma queda de 23% no número de pedidos de seguro-desemprego. Em junho, foram pouco mais de 653 mil pedidos feitos e em maio, 960 mil. A atividade industrial brasileira também apresentou aumento no mês de maio, em 12 dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE. Os destaques estão no maior parque industrial do país, São Paulo, que teve aumento de 10,6% em maio. Também foi registrado aumento na produção nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Não se sabe como pode ser nos próximos meses a recuperação dessa atividade industrial, se esse ritmo de maio pode ser mantido ou não em junho e no segundo semestre. Isso depende de uma série de fatores ainda bastante incertos. Mais de 65 milhões de pessoas já receberam auxílio emergencial do governo. E um estudo do Ministério da Economia revela que o benefício melhorou o padrão de vida na casa de 23 milhões de famílias. Com as praias vazias em Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, a renda do comerciante José caiu nesse período de pandemia. E ele precisou recorrer ao auxílio emergencial. Deu para sanar algumas dívidas minhas, deu para comprar algum alimento para a minha casa. Mas com esse retorno que teve agora, está muito difícil, está muito devagar, não tem turista. Um estudo do Ministério da Economia revelou que o auxílio emergencial conseguiu melhorar o padrão de vida na casa de 23 milhões de famílias. Durante a pandemia, mais de 93% da renda das pessoas mais pobres veio do benefício. O auxílio emergencial veio como um socorro, veio salvar a gente dessa questão, da preocupação de como alimentar nossos filhos, como pagar uma conta, se nós não temos a renda que a gente contava com ela a todo dia. Até agora já foram liberados cerca de 120 bilhões de reais destinados ao auxílio. Mais de 65 milhões de pessoas já receberam ao menos uma das parcelas. Inicialmente, o benefício seria pago por três meses, mas foi ampliado. Ao todo, serão cinco parcelas. O Cadastro Único tinha 75 milhões de brasileiros. Nós encontramos mais 26 milhões de informais ou invisíveis. Ou seja, o Brasil é um país que está digitalizado. Isso permitiu que nós pudéssemos ampliar ainda mais essa rede de proteção. E ela mergulhou no Brasil profundo. Ela foi naquele que é ultra-vulnerável, não-vulnerável, naquele que nunca procurou apoio do Estado, que sempre tocou a sua vida com a independência. Mas hoje eles estão identificados, registrados, bancarizados e protegidos. Vale lembrar que o auxílio emergencial já alcançou 124 milhões de brasileiros. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais também. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri